Primeiramente, parabéns, né? Quantas pessoas no mundo não queriam disputar uma final mundial se você for lá no seu primeiro ano e disputou a final mundial? O que você tem a dizer? O que é uma final mundial pro Alex Serqueira? Ah, pra mim a final mundial foi um sonho, mais um dos sonhos realizados de estar ali participando com aqueles, com os melhores competidores do ano, com os melhores todos do ano pra mim é muito gratificante, é o meu sonho que eu vim em busca dele conseguir realizar tem muitos ainda pra ser realizado pra mim foi muito bom, é uma pressão danada é pra mim foi muito bom, sou muito grato a Deus só agradecer a Deus mesmo por tudo na minha vida e agradecer aos companheiros, agradecer a todos os fãs que acompanhou infelizmente não tive o resultado que eu quis, mas só de estar na final procurei dar o meu melhor mas não deu mas tá bom faz parte afinal é do jeito que o povo pensa a pressão mesmo é diferente ah André, é muita pressão é tipo assim, psicológico é muita gente ali em cima é câmera toda hora você tem que estar dando entrevista toda hora eles te perguntam faz muitas perguntas e é uma pressão acima da média que eu imaginava que não era tudo aquela pressão não mas aí eu procurei ficar tranquilo é onde que estão os melhores tours aí a pressão é maior ainda então você acha que alguma vez na sua carreira você sentiu esse tipo de pressão ou não? ah, eu acho porque assim, já teve vários momentos que a gente acompanha desde o Brasil aquele desafio tudo isso sempre foi pressão você sempre teve pressão pela sua fama que você tem alguma vez se comparou a isso ou isso é maior que tudo? ah, eu acho que pressão é de todas as formas então eu acho que isso daí me ajudou bastante eu ficar mais tranquilo eu sabia que era uma final mundial tinha muito dinheiro em jogo tinha o Hulk of the Year em jogo tinha o título mundial em jogo era muito é muita pressão em toda em toda parte na hora de escolher o touro porque eu sorteio quando eu sorteio você vai dar sorte mesmo mas agora na hora da escolha ali depende de você mesmo que realmente você tem que pensar em tudo na pontuação no ranking geral do mundial você tem que pensar no ranking da etapa então a pressão é você fez muita conta na hora de escolher o touro? ah você tem que fazer porque tipo assim você ganhar um round ganhar um rodeio ganhar um evento ali você tem que fazer as contas de tudo da média do boi você tem que olhar a média dele tudo os recordes dele ali então as contas vixi Maria muita conta você trabalha muito o psicológico mesmo a cabeça trabalha muito me fala uma coisa vamos pular um pouquinho você fez um 89 no primeiro no segundo segundo round que foi a escolha que foi a escolha você escolheu eu já sabia que era um boi um boi difícil assim de montar porém eu montei certo nele nem representou que era difícil porque eu vi bastante vídeo dele e eu sabia que ele derrubava você dar uma piscadinha dele derrubava aí consegui montar bem focado montei no boi perfeito e me deu uma nota boa acharia que daria mais nota pelos recordes dele que era um boi que eu precisava pra fazer uns pontos e realmente consegui fazer uns pontos foi muito bom eu vi que você vibrou bastante o que você fala fazer uma 89 numa final mundial ah falar pra você uma 89 na final mundial é muito bom muito gratificante é a gente fica mais contente ainda de escolher um todo e fazer uma nota boa é muito bom tem muita gente gente que acompanha do Brasil muitos americanos que é fã então a gente tem que comemorar mesmo e pegar esses todos aí pra fazer um bom trabalho pra eles e o último touro que você escolheu pro domingo você foi pro tudo ou nada foi isso que eu entendi porque assim você estava disputando restava pra você só o título do hook of the year e você estava na disputa não estava ganhando pelo como é que se chama não estava ganhando mas você foi pro tudo ou nada ah eu sabia eu sabia não eu dependia de vencer o round pra mim fazer uma pontuação pra conseguir esse título aí e era um touro bem difícil era um touro que já vinha dada na última vez que pulou que pararam nele deu 94 é o canil de miss né é aí eu peguei e falei pra mim fazer um 96 e um 94 de novo tem que ser esse touro é um touro difícil sabia que não era fácil tinha outro touro na minha esquina mas ele não estava que ele já tinha já tinha pulado já acho que duas vezes então eu precisava desse touro eu escolhi ele pulou diferente do que ele pula mas tá bom independente do resultado o mais importante tá com saúde foi que seis mais ou menos você caiu né ah eu nem lembro rapaz eu fiquei meio nervoso então é conversão você falou que nem assistiu o resto da final o que aconteceu não ah eu fiquei nervoso porque ele é um touro que não é acostumado a fazer aquilo ali então aquilo ali que ele fez me deixou meio triste né porque eu sabia que eu tinha capacidade de parar nele e não imaginava que ele ia fazer aquilo ali tão cedo eu esperava mais pra frente você falou cortar a roda né é ele inverteu da roda muito ligeira ele só trocou de mão na mesma velocidade que ele tava pra esquerda ele voltou pra direita eu até escutei os meninos pra baixo mas que jeito não deu tempo reagir não pra baixo eu já fui de baixo né e que que você achou da final o resultado o Vitor nosso amigo campeão infelizmente o João não participou e tipo você achou que foi tudo certo o Vitor aquela montada dele no UPA lá foi diferente de tudo também né sim ave maria o Vitor parabéns tá num momento espetacular né o cara é um fenômeno sem dúvida o João também teria chance de ganhar ali mas por causa do emprego isso não deu pra ele estar participando do evento e tinha chance real ali de ser o campeão mundial também e o Vitor tá de parabéns a montada naquele tour lá você é louco e eu sabia tipo assim eu conversei com ele antes falei que eu acho que é um boi que não é que conversa direto que a gente tem que estudar esse tour aqui porque eles são são diferentes eles tem muito gás tem muita pressão mas só que porém tem uns boi que eles tem pressão mas não é tão difícil de parar né então a gente tá bem focado sobre a final mundial foi muito bom demais foi da onde estavam os melhores tours os melhores competidores não tem nem o que falar eu participei do negócio de aposta lá todo mundo inclusive eu foi no tiso pro melhor tour o Esmoca Pereira ganhou o que que você faz com 10 anos de idade ave maria é um tour que não é fácil e é um tour que de modo ou outro ganhou pelo mérito dele também pelos rankings pelas médias que ele deu né porque ali os competidores é avaliado os tour também ele é um tour que não é fácil eu respeito ele eu tive uma oportunidade tenho vontade de montar também porque um boi que é campeão mundial que nem eu montei no Cruze e consegui ter um bom resultado uma boa nota pra onde que eu subi no ranking então o ano que vem quem sabe montar nele e chegar na cabeceira desse ranking e esse negócio que entregaram pra você colocar no dedo aí esse daí é um sonho de qualquer cowboy ah eu acho que todos que que montem tour que sonha em ser um campeão mundial sonha em fazer uma final mundial sonha com isso aqui também isso daqui não tem dinheiro que compra não isso daqui é só montando nos tour mesmo se dedicando é muito bom você fala que vai nesse aeroporto agora não eu vou convimentar os meninos e aí mulher cara quando você está bom e para os seus fãs agora carreira agora foi a última etapa agora você vai para o Brasil vai ficar aqui vou para o Brasil ver minha família ver minha filha que eu estou com muita saudade e eu acho que isso daí vai me fortalecer para o ano que vem para mim voltar com a cabeça melhor ainda futuramente minha família vai estar aqui comigo e eu acho que daí meu desempenho vai ser muito melhor do que eu já tive esse ano que nem eu falo nem não canto de falar eu sou muito grato a Deus por tudo em minha vida por ter feito uma final mundial no primeiro ano chegado aqui começar do lado da terceira divisão passado pela segunda divisão e chegar na primeira e chegar na final conseguir fazer a final mundial eu já falo o negócio esse cara já falou para mim meu celular vai estar desligado no Brasil você não procura mais você vai desligar de tudo você vai focar ou você vai treinar não André eu quero chegar no Brasil primeiramente matar a saudade da minha filha da minha família dos meus amigos e eu já quero me preparar para o ano que vem eu quero chegar aqui o ano que vem com o corpo mais forte mais preparado treinar bastante na hora que parou acabou o final acabou o rodeio mas só que a gente não pode relaxar então vou me preparar mais vou me dedicar muito mais e vou lutar aí o ano que vem para ser campeão mundial você terminou em 19º no ranking mundial está entre os 20 maiores cowboys do mundo então para o pessoal quando chegou a gente gravou os primeiros vídeos o pessoal comentou carreira não adaptou nos todos os Estados Unidos não precisa falar mais nada ai ai então está aí já a resposta para quem achou que eu não tinha adaptado conseguir fazer a final mundial acho que a adaptação foi rápida foi bom demais mas independente disso daí tem muitas pessoas que é meu fã eu sou muito grato a todos que me acompanham todos que me mandam mensagem me incentivando falando que eu sou capaz eu sou muito grato a Deus muito grato a meus fãs e para o ano que vem eu espero que seja melhor tem fé em Deus que vai ser um ano muito melhor já foi um ano bom esse ano o ano que vem vai ser melhor show obrigado mais uma vez até o ano que vem até o ano que vem do Brasil eu sou família treinar com meu amigo Juliano Bachini se ele tiver disponível no final do ano a vida dele também é corrida o cara eu sacudido ele é um personal muito bom então eu quero conversar com ele trocar umas ideias para me preparar para me enxergar você falou de personal eu estava encerrando já mas você falou quando você chegou aqui você falou que estava um pouquinho fora de forma hoje você perdeu bastante peso dá para ver no rosto né está mais fino você fala que você vai melhorar mais que isso ainda com certeza André para você ser o melhor do mundo para você estar entre os melhores do mundo você tem que estar muito bem psicologicamente tem que estar muito bem focado tem que estar muito 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 bem preparado porque o chão é duro muito duro e tem uns tombos aí que eu falava para você a sorte que eu arrumei um 100x você está só no chapéu eu já não levantava não então eu vou conversar com o personal para fazer um treino tipo assim adequado para os bois daqui porque os bois daqui são muito mais ligeiros do que os bois do Brasil algum boi ou outro no Brasil tem a mesma velocidade daqui os bois a estrutura deles é outra aqui então eu vou me preparar bem físico para ficar bem ágil bem ligeiro e vai dar tudo certo se Deus quiser um abraço pessoal para não encerrar o vídeo um abraço a todos que acompanham o Alex Serqueira um abraço para todos meus fãs para todos meus amigos para todos que torcem para mim e agradecer sempre a Deus e se inscreva no canal do André Silva canal do Youtube é no canal do Youtube vai lá mete o dedo no botão lá do canal do André do Youtube e se inscreva aí meu sabe tchau acompanha nós tchau você ainda não está inscrito nesse canal ah se eu fosse vocês eu não perdia mais tempo se inscreva e ative agora o sino de notificações e fique por dentro de todo o conteúdo interviews with the best professionals in the world of rodeo o famoso conversa de cowboy it's all about photography inside the arena e é um orgulho representar os brasileiros aqui não tem só competidor lá dentro não tem aqui tirando foto também e as novidades de tudo o que acontece nesse segmento the great news is coming quando este canal atingir 100 mil inscritos as conversas de cowboy serão semanais e mais notícias diárias em português em espanhol e em inglês accede agora e divérte-me André Silva Foto André Silva Foto André Silva Foto André Silva Foto